Música Muito obrigado queridas, é o Plus X! E aí galera do WowBlue! Beleza com vocês? Ha! Décimo quarto arco de Naruto revisado e a política toma conta da história. Muito do caralho como esse arco foi trabalhado, como os embates foram bem distribuídos pelo Kishimoto, é um arco bem importante, um divisor de águas realmente pra história porque vem guerra por aí pessoal. E produção! Produção! Pegou o óculos sofinho e antes de começar o review pessoal eu tenho que falar pra vocês da edição definitiva de Naruto, Naruto Gold. Queria agradecer a Panini que me enviou esses seis exemplares aqui, a gente ainda vai fazer um vídeo analisando especificamente essas edições. Incrível mesmo! Você pega uma edição, a capa com laminação fosca, trabalhada em hot stamping dando esse efeito dourado aqui. O papel de altíssima qualidade, muito foda mesmo, a impressão tá muito boa e ainda vem com as páginas coloridas, então isso é incrível mesmo. Tô louco pra fazer esse vídeo pra vocês e recomendo todos vocês o assinarem ou colecionarem comprando nas bancas porque a edição tá incrível. Que momento pra gente gostar de Naruto, né pessoal? Mas vamos aí ao review! A gente tem uma espécie de prólogo nesse arco, a gente vê que o time Samui chegou da Vila das Nuvens, eles chegam em Konoha pra prestar queixa do ninja desertor de Konoha, Sasuke. Que sequestrou Killer B, e apesar de Killer B estar em liberdade, ninguém sabe o seu paradeiro. Killer B tá se aproveitando daquela situação, mas a galera tá empolvorosa, onde é que tá o Killer B, etc. Karui é integrante do time Samui, diz que vai matar o Sasuke e Naruto se oferece pra ser um saco de pancadas dela, pra ela aliviar a ira que ela tem em relação ao Sasuke. Esse Naruto é muito foda, é muito, muito legal a maturidade dos sentimentos dele, até que ponto ele vai pelo seu amigo. Eu acredito que o sentimento do Naruto em relação ao Sasuke, a amizade que ele sente pelo Sasuke, a fé que ele tem em que o Sasuke pode ter luz no seu coração, e que ele vai trazer ele pra esse lado iluminado novamente, eu digo que é o maior sentimento desse mangá, é muito foda como ele se comporta. E ele é feito um saco de pancadas, a Karui mete porrada nele, ele fica inchado lá, e o Omoi que tava com ela, também do time Samui, diz que não adianta, Naruto nunca trairia o Sasuke e eles partem de volta pra Vila das Nuvens pra reportar, que comunicaram sim à Folha sobre a posição da nuvem em relação ao Sasuke, eles vão querer encontrar o cara pra assassiná-lo. E eles, sem saber, pisam em sementes rastreadoras do Yamato, que permite que o próprio Naruto e Kakashi o sigam até o país de ferro. Na, que é pra onde eles estão se dirigindo agora. Naruto recebe cuidados médicos e fala pro Kakashi e Yamato da sua conversa com o Minato, quando ele estava prestes a se transformar em Kyuubi por completo na luta dele contra a Pain. E ele convence ambos os seus tutores a irem com ele ao País de Ferro, pedir pelo perdão do Haikage em relação ao Sasuke. E aí vamos pro momento da reunião, pessoal. Os cinco Kages vão pro País de Ferro, que é um território neutro, dominado pelos Samurais Stormtroopers, velho! Qualquer semelhança, mera coincidência, eles são muito parecidos, eu gostei do visual dele, mas lembram bastante os Stormtroopers de Star Wars. E eles vão lá pra se reunirem e discutirem assuntos do mundo ninja, principalmente sobre o Sasuke. O Haikage ficou puto e foi por causa dele que a reunião aconteceu. E aí os Kages, que são Gaara, o quinto Kage, o Kazekage, da Vila da Areia. Onoki, o terceiro Tsukikage da Vila da Pedra. Meiterumi, a quinta Mizukage da Vila da Névoa. Danzo, o sexto Hokage da Vila da Folha, temporário, esse filho da puta. E A, o quarto Haikage da Vila das Nuvens. Eu acho que o Kishimoto, apresentando tantos personagens assim, devia ter colocado uma nomenclatura mais parecida. Mais fácil da gente compreender, eu digo. Vila da Areia, Kazekage, é muito nome pra você decorar. Então, acho que isso, às vezes, é um erro do autor. Ele tá transformando a história dele em algo complexo, mas do jeito errado. Eu não curto essa bagunça toda, não. Mas, enfim. Como eu disse, o pedido é feito pelo Haikage. E cada Kage leva dois guardas costas consigo. E antes de partir pro País de Ferro, Danzo ordena que dois membros da Raiz encontrem Kabuto antes da Anko. Acreditando que Kabuto pode saber como restaurar o seu braço direito e seu olho. Então você fica, caramba, esse Danzo é cheio dos esquemas. Danzo e seus guardas, Fu e Torumi, também da Raiz, são atacados por assassinos no meio do caminho ao País de Ferro. O Danzo revela ter um Sharingan no seu olho direito e acaba com os inimigos. Eu fiquei, porra! Danzo tem um Sharingan? Eu já desconfiava que ele teria um olho desse. Mas eu fiquei pensando nessa parte e, porra, só aparece o olho direito de Tobe Madara com Sharingan. Será que Tobe, na verdade, não seria o Danzo? Porque os interesses parecem convergir demais. Em alguns momentos eles nunca apareceram ao mesmo tempo na frente do outro. Nesse momento eu pensei isso. Kakashi, então, usa Genjutsu nos dois membros da Raiz que vigiavam o Naruto e diz pra Sai reportar a Danzo que Naruto não saiu de Konoha. Mentira! Só um plano pra enganar eles. Pra enganar o Danzo, né? O Sai tá sabendo de tudo. Porém, Naruto, Kakashi e Yamato vão pro País de Ferro rastreando o time Samui, graças às sementes rastreadoras do Yamato. E Naruto, então, encontra com o Haikage no meio do caminho e implora pra que ele não se preocupe com o Sasuke. E mesmo com a retórica vindo também de Kakashi e Yamato, o Haikage não quer nem saber, dá um sermão em Naruto e ainda diz que ele é fraco por defender um criminoso. Muito foda o Naruto prostrado, de joelho, pedindo, mas sem resultados. E aí, na reunião em si, Mifune, líder do País de Ferro, media a reunião dos cinco Kages com seus respectivos guarda-costas apostos. Logo, eles começaram a discutir sobre suas diferenças ideológicas. Cada vila tem o seu modo de pensar, então é uma reunião bastante tensa. Como a gente vê em reuniões políticas pelo mundo afora, quando a gente tem notícia de alguma reunião da ONU, etc. É algo bem importante mesmo. Gostei muito dessa temática de política no mangá de Naruto, que já era uma temática recorrente, mas a gente vê numa reunião é bem mais profunda. Danzo, então, cita Killer Bee e enfurece a o Haikage, que quebra a mesa com o punho dele, ele tá puto, e faz com que todos os guarda-costas, os protetores, venham proteger os seus líderes, tornando a situação tensa pra caralho. É muito foda cada par protegendo o seu Kage ali. Foi muito legal essa cena. E o Haikage, bastante prudente, afirma que cada um dos Kages ali era responsável pela ascensão da Akatsuki. E ele dá alguns exemplos. O quarto Kazekage pode ter usado o Akatsuki pra facilitar a queda de Konoha, que pra mim foi o exemplo mais filha da puta, né? Ele também diz que Onoki, o Tsukikage, já contratou a Akatsuki pra evitar mandar ninjas inexperientes de sua vila pra realizar missões. Também é o modo filha da puta de se envolver com a Akatsuki. E o que o quarto Mizukage foi provavelmente manipulado pela Akatsuki, mas uma manipulação é bem... Você tá de conchado com a Akatsuki, né, meu amigo? Mas enfim, o Danzo, ele diz que o líder da Akatsuki é provavelmente o Shiha Madara. Nessa parte eu fiquei achando mais ainda que o Tobe Madara é o Danzo, porque ele já tava manipulando a situação. E Mifune propõe então que os cinco países se unam pra eliminar a Akatsuki com o Danzo como líder. Caralho, como assim? O Haikage se esquentou ali, né, quebrou a mesa, então o Mifune viu que não, o Danzo deve ser o cara mais prudente daqui, etc. Porém, a O, um dos guarda-costas de Meiterumi, que por sua vez é a quinta Mizukage da Vila da Neva, olhem só quantos nomes, usa o seu Byakugan transplantado e descobre que Danzo tava manipulando as decisões de Mifune com seu Sharingan. Veja que filha da puta! Logo após essa revelação aparece Zetsu no meio da sala e diz que Sasuki tá próximo ao caralho, como assim? E aí como a gente volta, Naruto e seus amigos estão discutindo os eventos que ocorreram ultimamente e alguns chegam à conclusão que precisam caçar o Sasuki antes que ele cause guerra entre os países, que foi até o tema primordial da reunião feita pelo Haikage. Sakura decide então ir pro País de Ferro pra encontrar o Naruto e ela vai com Kiba, Hock Lee e Sai. Enquanto descansa no hotel lá no País de Ferro, Naruto é abordado por Tobe. Puta merda! Tobe revela o passado de Itachi pra ele, pra Kakashi e pra Yamato. Tobe ainda diz que Naruto herdou o propósito de fogo do clã. Senju, do primeiro Hokage, e Sasuki herdou o ódio do Zushiga numa batalha entre os dois seria inevitável. E aí acontece a luta entre os Kages e Taka, né? O grupo formado por Sasuki. Muito foda esse confronto também. É um arco que dá bastante foco à jornada através da escuridão de Sasuki. É uma pena o personagem estar se entregando. Eu que tava achando que o Kishimoto tava trabalhando muito o lado luminoso dele, no começo dessa fase em que os personagens estão maiores, mas não. O caminho da escuridão dele é bastante profundo. A, ou Haikage, detona Zetsu e sai com tudo da sala de reunião com os seus protetores. Lá fora, Sasuki já derrotou todos os Stormtroopers, os samurais do País de Ferro. E aí toma conta, né? Então a cena que acontece é o confronto de Haikage contra o grupo Taka. A espada de Suigetsu é partida ao meio pelo Haikage e ele ainda detona Jugo totalmente transformado. O cara é muito forte. Eu fiquei... Porra, que personagem forte e foda esse velho. Muito legal mesmo. E o controle do elemento elétrico por parte dele, do Haikage, é tão foda que ele anula até o Shidori de Sasuki. Sasuki aí começa a usar outras armas. Ele usa o seu Mangueki Osharingan e cria um Susanoo, ainda incompleto, mas é envolto nas chamas do Amaterasu pra se proteger contra os ataques do Haikage. Só que A consegue destruir a defesa de Sasuki em troca de um braço. Ele perde um braço e nem pestaneja. O cara é muito focado nas lutas dele. E aí que Gaara chega querendo converter e conversar com o Sasuki. Gaara tentou persuadir o cara a sair do lado sombrio, etc. Mas sem êxito. É uma pena isso. E é muito legal a gente ver como o Gaara tá um cara maduro, consciente. E isso por causa do nosso Naruto. Muito do caralho. Sasuki se defende com o Susanoo de vários ataques de Gaara, Kankuro, Temari e Darui, um dos protetores de A, o Haikage. Depois de algumas construções externas à sala de reunião de Zabaren, Sasuki ordena Karim a levá-lo até Danzo e abandona Suigetsu e Jugo. Vejam que filho da puta. Vejam como ele já tá agindo com seu próprio grupo, o Taka. Danzo decide escapar com seus protetores então, mas a O, que é o protetor de Terumi, a quinta, Mizukage, vai atrás dele. Sasuki já ia atrás deles também, mas Terumi sela a porta com o Jutsu de lava. Zetsu ainda transfere o chakra de todos pra Sasuki. O caralho, fudeu. Sasuki vai detonar todo mundo aí. Mesmo assim, Terumi usa uma meva ácida e Sasuki quase é pulverizado por Onoki e um Jutsu ultra foda dele. O Tsukikage, né? O Onoki que é o Tsukikage. Mas aí chega Tobe Madara na porra toda. E aí, meus amigos, é declaração de guerra, mas com as atitudes muito burras por parte do Madara, né? O Tobe Madara. Tobe já chega teleportando Sasuki e Karim e diz que mandou Sasuki pra reunião pra que o garoto pudesse treinar os seus novos olhos e enfraquecer os Kageis. Mas, pelo visto, era demais pra ele. E aí, é senta que lá vem a história. Tobe começa a falar do Sábio dos Seis Caminhos que ele era tido como um deus pelo mundo ninja por ele ter selado o monstro de Dez Caldas no seu próprio corpo e ter se tornado o primeiro Jin Shuriki. O Sábio sabia, o Sábio sabia, quase o Sabiá, Sabiá subiá. Mas, enfim, o Sábio sabia que ao morrer o monstro iria causar terror no mundo. Ia se soltar, né? Já que ele era um Jin Shuriki. Então, nos últimos momentos, ele dividiu o chakra do monstro em nove partes. Os monstros já tão poderosos, né? Isso daí era a solução. É foda. Mas, enfim, que viraram os monstros de Kalas que a gente conhece e ele ainda selou seu corpo no massivo Shibaku Tensei, né? Que a gente viu que é um dos golpes do Pain. Só que esse Shibaku Tensei formou a lua. Puta que pariu. E aí, Tobe revela o plano dele, que é usar o poder combinado dos nove monstros pra acordar a bijuda e dez caldas e selar o monstro nele mesmo. Obtendo, assim, o poder de um deus e com esse poder, ele irá projetar um Tsukuyomi infinito na porra da lua e conquistará o planeta inteiro. Aí eu fiquei, velho. Por que esse filha da puta revelou o plano dele todo? Pra quê? Caralho. Aí ele vai e força os Kageis a fazer uma escolha. Ou vocês entregam Killer Bee e Naruto, os hospedeiros dos monstros de oito e nove caldas, respectivamente, ou encaram a guerra contra Akatsuki e seus monstros já coletados. Os Kageis se recusam a entregar Naruto e Killer Bee e Tobe declara iniciada a Quarta Guerra Mundial Ninja e vai embora. Reconhecendo a ameaça da Akatsuki, cujo poder seria demais pra qualquer nação, os Kageis e o líder do País de Ferro, pela primeira vez na história ninja, decidem formar uma aliança envolvendo os cinco países. E já que Danzo saiu da reunião, Gaara diz pra passar as informações pra Kakashi. Os Kageis decidem escolher Killer Bee e Naruto, esconder Killer Bee e Naruto, já que eles são imprevisíveis, e escolhem o A, o Haikage, como o líder da aliança pra essa Quarta Guerra Mundial Shinobi. Eu achei muita bobagem o cara revelar o plano. Porra, pra quê? Ele não é paciente pra caralho? O Madara? Então pra quê, velho? Ele poderia esperar mais tempo pra pegar lá o Killer Bee, pra pegar o Naruto, etc. Eu não entendo. Eu acho muita burrice quando o vilão... Ah, aquele clichê, o vilãozinho revelando todo o meu plano. Ah, isso eu não curti muito não. Mas vamos continuando. E aí a gente vai pra um momento que eu tava esperando bastante. Um ataque do Kizami. Uma batalha em que ele mostra muito dos seus poderes e como ele é apelão, pessoal. Killer Bee tá aproveitando a oportunidade de não ser mais guardião de sua vila. E tá com um amigo seu, o ninja Enka. Enka, que é um estilo musical japonês. Ele tá com um amigo seu chamado Sabu. Personagem totalmente jogado a propósito na história. Eu não curti esse personagem. Nunca mais apareceu. Que porra de personagem é esse? E Kizami chega na cena. Kizami já detona o tanuque gigante de Sabu. Ponta, o nome dele, desse tanuque gigante. E luta com ambos. Killer Bee e Sabu fazendo a Samen Radar se alimentar do chakra de Bee. Killer Bee tá em bastante desvantagem nessa luta porque ele não queria despertar o modo 8 Calder totalmente, né? Já que poderia machucar Sabu. Ponta. E quanto mais a batalha acontecia, o Killer Bee ia ficando cansado. O foda é que Kizami sempre consegue se curar com a ajuda da Samen Radar. Então é bem discrepante aí o handicap de cada um, né? E fica sempre no ápice da sua força o Kizami. E ele ainda cria um domo gigante de água que fica se movendo tendo ele como centro e ainda absorveu a Samen Radar no seu corpo ganhando a forma de um tubarão. Porra! Aí é muito foda. O cara se cura a hora toda por causa da Samen Radar. Ela tá no corpo dele dando mais força. Ele tá num domo de água que ele é o centro e vai se movendo. Caramba! O cara é impossível. É imorrível esse homem. Mas enfim. Ou esse homem peixe, né? Enfim. E aí o Bee nada fugindo do Kizami custando a sua proteção. Aquele casacão. Casacão de Koro! De chakra do monstro de 8K. Mas faz isso pro Sabu e Ponta escaparem do domo gigante de água antes que ele se afogasse. Bee fica inconsciente. Então o Kizami decide usar Samen Radar pra cortar as pernas de Bee. E a espada fica contra ele porque adorou o chakra de Bee! Que hipótese do caralho por esse. Muito bom, velho. Kizami se livra da espada e com uma das espadas de Bee decide cortar as pernas do Killer Bee, velho. Muito bom. Mas aí chega o Raikage e seus protetores no momento do caralho. Bee e A aplicam Double Lariat e conseguem decapitar o Kizami. Mas ele não morreu. Ele vai pra Samen Radar novamente que fica com o Bee mas ele tá lá escondido. Porra, muito foda isso. E aí depois da reunião os 5 KGs voltaram pras suas terras. O A foi ajudar o Killer Bee e A.O. continuou seguindo Danzo e seus protetores. É bem legal, é bem furtiva essa cena. Achei bem ninja mesmo essa cena do A.O. E ele cai numa armadilha de Fu que é um dos protetores de Danzo. Fu consegue usar uma técnica de troca de corpos que dá muito medo e aprisiona o A.O. num boneco fincado numa árvore. Fu ele ainda sente Mei que é a quinta Mizukage ela tá vindo lá com o Shoujuro eles tão se aproximando e ele tenta usar Mei pra obter o Byakugan de A.O. Mas os seus trejeitos revelam que ele não é o A.O. Mas a Mei viu isso e força o Fu a dispersar a sua técnica. Muito do caralho como eu disse um momento bem ninja eu curti demais esse momento. e aí a gente tem um dos momentos dramáticos mais fodas do mangá de Naruto até então. Enquanto essas coisas estão acontecendo Kakashi avisa pro Naruto e pro Yamato não revelarem nada sobre essa suposta verdade dos Ushiya e Sasuke porque eles não sabem se o Tove disse a verdade mesmo. Sakura então chega até Naruto finalmente e faz uma declaração de amor fake. Foi bem foda esse momento. Ela pede pra Naruto parar de ir atrás de Sasuke que ele é um criminoso que não merece carregar esse fardo sozinho e aí o Naruto fica puto que ele diz que odeia pessoas que mentem pra si mesmas. Beleza que o objetivo de Sakura era valoroso etc mas porra mentir logo sobre um sentimento como esse amor e ainda algo que o Naruto corresponde que ele gosta da Sakura. Então foi bem foda velho mas foi uma frieza ninja. Essa passagem aqui nesse arco ela é muito intensa. A decisão que Sakura toma no coração dela ela deixa Naruto na merda fica mais na merda ainda pra poder resolver a situação de Sasuke. É bem foda. É um mangá que mexe muito com as emoções reais da gente. É foda o clima sombrio que o Kishimoto trabalha nos seus personagens no avançar da coisa. A maturidade deles crescendo e lidando com essas emoções no mundo ninja. Mas enfim a Sakura nota que falhou no objetivo não conseguir persuadir o Naruto parte com Sai, Kiba e Rock Lee pra encontrar o Sasuke sozinhos. Sai se sente culpado por permitir que Sakura vá na missão suicida dessas e deixa um clone pra trás e fala pra Naruto sobre o sentimento de Sakura e qual é o objetivo dela. E Naruto fica ali louco. Ele diz que todos os amigos de Naruto decidem que Sasuke deve morrer pra evitar um conflito maior. Então vejam todos os amigos de Naruto decidiram isso e é foda o quanto esses garotos amadureceram porque tomar uma decisão dessa não é uma coisa fácil. Mas é foda o Sasuke se aliou a Katsuki raptou o Killer Bee não tem salvação pra os caras é bem foda esse momento. E o Saikoto ainda que Sakura decidiu matar o Sasuke por conta própria ela ama tanto o cara que prefere matá-la deixá-lo continuar trilhando o caminho sombrio. Naruto percebe que o seu sonho de trazer Sasuke tá cada vez mais arruinado e começa a se sentir mal. Do caralho que Shimoto ter feito o personagem sentir algo físico dada a extremidade das emoções que ele tá sentindo também. E aí que chegam Gaara, Kankuro e Temari lá. Foi muito importante esse encontro com Gaara. Eles falam as novidades da reunião a fundação das forças Shinobi declaração da quarta guerra mundial etc. E além disso decidem que Kakashi deve ser o novo Hokage depois de ver enquanto Danzo um filho da puta que tá voltando pra folha e o caralho como é que vai ser esse confronto aí? Danzo louco pelo posto de ser Hokage e tão nomeando Kakashi aí. Mas enfim foi filho da puta controlando o líder do País de Ferro fugindo com a chegada de Sasuke e aí Gaara ainda aconselha Naruto dizendo que seu sonho é virar Hokage pra não perder o foco e que um Hokage faz o que tem que ser feito Gaara ainda diz pra ele refletir sobre o significado da palavra amigo amizade ele considera Naruto como tal como amigo e aí Naruto desmaia depois daquilo tudo que momento pessoal é pesado um dos momentos mais pesados do mangá de Naruto Kishimoto mais uma vez trabalhando bem as emoções da obra a dor que Naruto tá sentindo é muito filha da puta isso tudo nos mostra tudo aquilo que a gente tem no começo do mangá crueldade no mundo ninja o Kishimoto trabalha um tema lá atrás etc e aqui ele faz isso vir à tona através do estado físico do Naruto sem conseguir suportar todas essas informações na cabeça dele e o clímax do arco acontece pessoal Sasuke vs Danzo que luta do caralho que momento foi muito foda isso tava louco pra ver esse velho filho da puta tomando no cu Tobe aparece na frente de Danzo pra minha teoria que Tobe era Danzo mas enfim começa uma luta rápida entre eles Danzo ordena que os seus protetores liberem o seu braço apesar dos esforços Tobe captura Fui e Torone os protetores de Danzo pra sua dimensão e joga lá Karen e Sasuke no palco da batalha Danzo acaba de liberar o seu braço e revela que nele tem 10 Sharingans implantados caralho Sasuke então começa a lutar contra o Danzo usando o Susanoo incompleto e pergunta no meio da luta se ele forçou Itachi a matar o clã Danzo confirma e ainda insulta a honra de Itachi vejam que filha da puta velho usando a lábia pra provocar o cara e o Sasuke em fúria faz o Susanoo ficar completo finalmente se deu mal hein Danzo Sasuke levando vantagem quase mata o Danzo mas o filho da puta do Danzo tava usando uma técnica chamada Izanagi que é um genjutsu apelou do caralho o jutsu elimina os limites de ilusão e realidade e substitui a morte por outro acontecimento por isso Danzo vai usando o Izanagi com todos os olhos e eles vão fechando né à medida que o Izanagi é usado o olho fecha Danzo tem o DNA de Hashirama o primeiro Hokage no seu braço com os Sharingans e assim consegue usar a técnica Izanagi com potência máxima a duração do Sharingan usando Izanagi é de um minuto no seu braço então é bem apelão ele pode ficar um minuto lutando se ele morrer dentro daquele espaço de tempo fecha um olhinho e ele não morreu caralho é muito foda isso Sasuke aproveita e faz ele pensar através de Genjutsu que ainda não usou todos os olhos mas usou e se foda ele fica querendo depender dos olhos e já usou todos muito legal esse Genjutsu essa vibe que o táxi o táxi vamos pegar o táxi que o Sasuke é muito nome pessoal que o Sasuke fez ele pensar ali caralho ele enganou muito bem foi muito legal o modo como o Sasuke usou a sua estratégia e aí desesperado o Danzo já sem Izanagi faz carinho de refém Sasuke tá cagando e andando e vejam como o cara foi pro lado sombrio ele perfura a carinho e ataca o Danzo perfurando o coração dele que filha da puta sua companheira do grupo Taka aí Danzo antes de morrer ainda tenta selar Sasuke e Tobi no seu próprio corpo e esmaga o Sharingan que era de Shisui o Shiha Shisui pra prevenir que Tobi o pegue beleza mas ele não consegue selar o Sasuke e o Tobi dentro do seu próprio corpo com a morte de Danzo Tobi pega o corpo dele e diz pro Sasuke matar a carinha se ela não tivesse mais uso pra ele Sasuke vai então matar a garota caralho vejam que filha da puta o Sasuke não esperava isso dele e aí surge Sakura finalmente chega na frente dele dizendo que vai abandonar Konoha pra ir com ele é o caralho deve ser um blefe deve ser um blefe ela tava com o objetivo construído lá peraí né filha vai lá se fuder mas enfim Yamato acorda Naruto e diz que Sasuke vai lidar com a situação Sasuke não Kakashi vai lidar com a situação de Sakura e pede pra Naruto ir pra Konoha Naruto engana Yamato lá finge que tá dormindo e segue Kakashi no modo Senin Kakashi encontra Kiba e os outros desmaiados e corre atrás de Sakura que ele decidiu fazer tudo sozinha Sasuke pergunta se Sakura realmente trairia Konoha ele ordena ela matar Karin no lugar dele como lealdade e ela hesita e ele vendo isso parte pra cima de Sakura pra matar a garota caralho velho porra não Kakashi chega para o ataque de Sasuke e se prepara pra lutar com ele depois de ver o quanto o estudante sucumbiu ao lado das trevas puta que pariu que final ele falando Sasuke isso é demais até pra você ele envergonhado do estudante dele o quanto você decaiu meu filho e o Sasuke lá olhando pra ele com a cara de malícia é triste esse momento velho muito foda considerações finais pessoal eu acho que esse foi um arco em que o Kishimoto pecou muito em alguns aspectos mas ele nos trouxe outras coisas bastante incríveis como as emoções trabalhadas pelos personagens acho que ele foi muito desorganizado apresentando tanta gente com nome diferente e complicado várias nomenclaturas Mizukage da Vila da Négua não sei o que etc o quinto o quarto o terceiro então eu não curto muito isso não é uma questão de que você tem que ser muito viciado naquela obra acho que numa obra você tem que ler ela de uma maneira prazerosa entender tudo de boa mas o arco foi muito foda foi muito foda ver a história do Naruto caminhando ficando maior e entrando na política da coisa perfeito ver o Danzo morrendo aquele filho da puta é incrível o Kishimoto trabalhando as emoções nos seus personagens etc foda também ver como o Sasuke sucumbiu ao lado das trevas é muito triste acho que é um final bem cruel pra esse arco pra os fãs pro fandom em geral que tem sentimentos para com os personagens porém um outro defeito que eu ainda ressalto é porque Tobe foi dizer os objetivos dele lá na reunião caralho ele é o cara que sempre fala impaciência etc então ele podia ter tido mais paciência pra capturar a porra dos dois de Shuriki restante e com o blá 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 dele ele ganhou um mudo como inimigo né foda ok que os Kagei já estavam dizendo pô vamos lá guerra contra a Katsuki mas o que o Tobe poderia ter feito o Madara ele poderia ter manipulado como o Danzo tava fazendo e fazer os Kageis guerrearem entre si a gente sair daquela reunião com a quarta guerra mundial Shunobi sendo entre eles ia ser muito mais interessante no meu ponto de vista mas é isso pessoal o próximo arco vai do capítulo 484 ao capítulo 515 conto com vocês aqui no All Blue tá pegando fogo Naruto e vamos ir com as informações conferirem os arcos anteriores não se esqueçam de colecionar Naruto Gold que tá foda dê um seu joinha nesse vídeo que é muito importante para a evolução do canal se é a primeira vez que você tá aqui inscreva-se que ainda vem vai vir muito mais Naruto e vamos analisar o Boruto também que chegará em março mensalmente até a próxima galera